Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Edmar Rose e trago aqui ó, desafios do novo mapa, tá? Estreou alguns prêmios e eu vou ensinar como pegar, pessoal, tá muito fácil, tá? É, pra você pegar aí o prêmio Ticket Diamante, Ticket Arma e também a mochila Seres da Noite, tá pessoal? Muito fácil, você precisa fazer buia no novo mapa, é, modo CS aí, galerinha, uma vez, cinco vezes e dez vezes, tá galerinha? O novo modo é esse daqui, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês que acabou de estrear, tá? Contra o squad purgatório, tá galerinha? Muito bacana mesmo, as missõezinhas, tá? O mapa novo chegou aí dentro do Free Fire, pessoal, eu vou aqui rapidinho pegar a mochila pra mostrar pra vocês como ela é, tá? Vou coletar aqui ó, os Tickets, muito bacana mesmo, olha aqui o Ticket, só que esses Tickets aqui são temporários, tá galerinha? Então tem limite de tempo pra ficar no cofre, vou coletar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Como ela é e equipar já, vamos ver aqui galerinha se já tá aqui equipado pra gente, olha aí ó, como é, olha como é que ela fica, Ela fica bem maneirinha, tá? Ela não é muito grande, ela é pequena, tá? E é de graça, pessoal, você pode pegar aí só jogando nesse Contra Squad purgatório, tá pessoal? Então é isso, galerinha, assim que pega essa mochila aqui ó, seres da noite, muito top mesmo Gostou pessoal? Um vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês aí Então deixa o seu like, seu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho pra receber as novas notificações Meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire, fui!